Galera, eu vou começar a botar para gravar, tá? Então, a partir de agora, eu vou começar a botar para gravar aqui na própria plataforma. Belezinha? Aqui em cima fica aparecendo uma questão de... Vocês estão em gravação a partir de agora. Então, lembrando, esses três momentos iniciais que a gente falou, que é justamente a questão do vínculo objetivo, subjetivo e o abstrato. Objetivo, obrigações, o verbo, fazer algo ou deixar de fazer algo, subjetivo. São as pessoas, passivo e ativo, e o vínculo é justamente essa ideia de poder cobrar e de usar os meios judiciais para poder satisfazer o crédito. Daí depois, na segunda aula, nós falamos um pouco das modalidades, né? E aí falamos da obrigação de dar em si, de dar coisa certa, né? E falamos de dar coisa incerta e a ideia da obrigação pecuniária. Então, a diferença da coisa certa para a incerta é justamente a ausência de individualização, o que não quer dizer que não tem nenhum tipo de característica. Então, lembra, ainda que seja dar coisa incerta, eu tenho ali pelo menos alguns elementos que eu preciso identificar. Então, o gênero e a quantidade. Aí a escolha, por suposto, vai caber a quem? Vai caber àquele que deveria escolher na época. Se for incerta, lembra que ela é incerta até que se individualize. A partir do momento que se individualizar, ela passa a ser coisa certa. E a coisa certa, a gente vai ter fungível e não fungível. Fungível, aquilo que eu posso substituir, e não fungível, aquilo que não tem como substituir. Beleza? Lembram disso, né? E aí, sobre as obrigações pecuniárias, a gente está falando no pagamento em moeda corrente, ok? Lembrando que somente as autorizações legais permitem em pagamento diverso da moeda corrente. Tranquilo? E aí, então, nós prosseguimos, falamos da obrigação de não fazer. E por que a gente está falando disso numa perspectiva geral, assim? Por que eu estou relembrando? Porque eu passei uma missão para vocês. Vocês lembram da missão, galera? É. A missão era justamente a questão dos artigos, né? Da leitura dos artigos. Então, nós iniciamos nosso curso aqui no artigo 233. Então, eu vou espelhar aqui para a gente estar fazendo justamente o que eu queria que vocês fizessem. Qual que é o grande bizu aqui? Quando a gente for fazer um estudo com artigos, é sempre legal fazer isso aqui, ó. Você pega, já que a gente está no computador. Você vem aqui, copiou os artigos. Então, Perdão. Artigo 233. Então, a gente já começa assim. A obrigação de dar a coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados. Salve-se o contrato resultar do título ou de circunstância alheia ao caso. Então, aqui é interessante que você faça uma anotação. Você faça a anotação do que quer dizer esse artigo. Para você explicar para si mesmo. Ou seja, colocar suas pontuações, suas ponderações sobre aquele artigo. Então, é assim que a gente estuda por artigo. Então, você pegou ali, você está fazendo a sua leitura. Viu? Qual é a primeira ideia desse artigo? Justamente a ideia do acessório. Acompanhar. Só que aí, o interessante é que você consegue verificar o quê? Salvo o contrário. Então, aqui existe uma recepcionalidade. Então, quando você estiver fazendo o seu material, pegou o artigo. Primeira ideia. Então, a gente tem um objeto principal e os objetos acessórios. Via de regra, se não tiver disposição contrária, vai ser anexado junto. E aí, o exemplo que eu sempre coloco em sala é a questão do som do carro. Então, essa é a ideia de fazer um estudo com artigo. Então, o que eu quero que vocês façam, obviamente eu não vou fazer de todos aqui. Mas o que eu gostaria que vocês fizessem agora, para a gente retomar de onde a gente parou, é fazer essas ponderações. Porque hoje nós vamos trabalhar com uma modalidade que é a... Acho que talvez uma das que mais caem, sabe? Que é a responsabilidade e obrigação solidária. Essa, sim, ela tem uma enorme incidência, ela é muito cobrada. A gente consegue ver muito em prova. E, assim, na vida prática também, né? Na vida prática a gente também vê muito disso. Então, é interessante que a gente faça essa ponderação. Só porque daí a gente consegue... Pronto. Professor? Raquel, aqui. Só para... Bom dia, antes. Só para perguntar. Você está... Você está levando em consideração as três... As quatro aulas postadas? As quatro aulas que foram gravadas? Ou a gente está voltando de onde a gente parou na presença inicial? Isso. Nas nossas físicas. Nas nossas físicas. Beleza. Não, era só isso. Obrigada. O foco é esse, né? Na verdade, assim, a ideia é que a gente faça aquilo que eu tinha falado no comecinho, né? E aí, assim, seguir esse esquema de colocar o artigo é importante para fazer essas anotações, né? Não, fechado. Ou então, assim, porque o problema da plataforma é que como tem muita gente muda, acaba que... Acaba que eu não consigo ver muito bem a interação, né? E como a maioria está muda... Pessoal, se vocês mexerem na tela ou clicarem na tela do celular, vai aparecer uma barrinha para vocês onde vocês conseguem desativar áudio, ativar áudio ou desativar e ativar o vídeo, tá? Então, se vocês precisarem falar com o Filipe, alguma coisa, é só ativar o microfone. Pede licença, né? Organizadamente, de forma organizada e educada, pede licença e fala, tá? Obrigada, professor. Show. Vamos lá. Então, da onde a gente parou? A gente parou o seguinte. No esquema do artigo, né? Como fazer as ponderações nos artigos. Então, o que eu sugiro? Vou compartilhar aqui a tela de novo. Pronto. Então, o nosso primeiro artigo que a gente comentou foi a questão da obrigação de dar a coisa certa e os acessórios. E aí, vamos aqui só essa primeira parte. E aí, depois eu vou pedir para cada um de vocês montarem, falarem e a gente vai montando juntos, tá bom? Aí eu vou pedir para cada um ler. Vamos lá. Próximo, olha só. No caso do artigo antecedente, se a coisa se perder, sem culpa do devedor. Então, a gente já começa a falar de responsabilidade. Tranquilo? Antes da tradição ou pendente à condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Então, olha aqui. Nesse primeiro momento, a gente fala sem culpa. E aí, a gente tem aquele quadro que a gente fez já em sala. Se se pede sem culpa, antes da tradição, se resolve. Ou seja, fica extinto. Agora, professor, mas e se ele pagou alguma coisa? Bem, se tiver pago... Agora, a segunda parte já fica diferente. Porque, olha só, fica resolvido o problema. Se a perda resultar de culpa, responderá pelo equivalente mais perdas e danos. Então, com culpa, vai responder pelo valor mais perdas e danos. Então, aqui é aquele bizu, galera. Se eu tiver culpa, além da devolução do valor, eu tenho que ter também a reparação nas perdas e danos. Então, essa é a ideia, aquela ideiazinha geral de responsabilidade civil. Eu acho que vocês não tiveram ainda essa matéria esse semestre, mas é a ideia geral. Tranquilos? Então, é isso que eu quero que vocês façam em casa. Se não ficar assim, vai ficar muito chato. Vamos para a nossa aula de hoje mesmo. Vamos falar de responsabilidade solidária. Galera, responsabilidade solidária, aqui a percepção é um pouco diferente. Nós vamos ter pluralidade de partes, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Então, em ambos os lados, a gente pode ter pluralidade de partes. E a responsabilidade solidária, ela vai ter assim, como grande foco, a forma como a de nós vamos cobrar, como que ela vai se aperfeiçoar e como que vai ser cobrada. Quer dizer, se eu tenho essa percepção de pluralidade, como que vai ser se eu tenho um cara e dez pessoas devendo para ele? Ou seja, como é que vai ficar essa situação? Quem pode ser cobrado? Como pode ser cobrado? Então, veja, nesse caso, a gente vai ter algumas consequências. Então, se eu tiver uma pluralidade de credores, um grupo de pessoas te emprestou um dinheiro, quem pode cobrar? Como fica essa questão? Então, essa é a ideia da responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária, ela não é presumida. Ou seja, você não tem a presunção de que ela existe, salvo quando tiver disposição em lei. Agora, um ponto interessante é que, assim, pensem vocês que eu tenho um credor e cinco devedores. Então, aqui nessa ideia, quando eu tenho cinco devedores, uma responsabilidade solidária, digamos que a gente tem um contrato. Então, é um contrato de compra e venda. E aí, eu estou vendendo para aquele grupo. E aí, ela fica, então, como a responsabilidade derivada do contrato para essas cinco pessoas. Lembrando, a responsabilidade solidária, ela não se presume. Ou ela vem de lei ou de tipulação do próprio contrato. Então, se eu tenho esses cinco devedores, o que pode acontecer? Pode acontecer que o credor, ele pode acionar qualquer um dos cinco, inclusive sobre o total da dívida. Beleza? Então, a ideia aqui é que eu possa cobrar o valor inteiro, o valor cheio. Tranquilo? Então, essa é a ideia da responsabilidade solidária. Eu vou manter um slidezinho. E aí, conforme eu for falando, a gente vai seguindo aqui. Bem. Sumiu aqui minha barra de baixo. Pronto. Aqui. Ó, primeiro ponto importante. Quando tiver pluralidade de credor ou devedor. Beleza? Então, respondendo pelo total da dívida. Cada um responde pela parte inteira como se fosse o único. O que isso quer dizer? Quer dizer que, galera, ninguém perguntou. Mas, imagina o seguinte. Tem cinco pessoas que estão devendo. E aí, eu cobrei a Raquel. O valor era 500 mil. Então, a Raquel, o Valmi e a Alice. E mais a Ana Paula. Estão me devendo. 500 mil. Eu, quando eu for ingressar com a ação, eu posso ingressar com a ação contra qualquer um desses cinco. E aquele um, ele pode ser responsabilizado a pagar o total daquela dívida. Mas, quando ele paga o total, nasce para ele o direito de poder cobrar dos demais. Então, a responsabilidade solidária. Primeira coisa. Pluralidade de sujeito ativo ou sujeito passivo. Se, eventualmente, um deles for acionado e um deles tiver que ser cobrado, ele pode, depois, pedir o ressarcimento dos demais. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso daí? Beleza? Show. Segundo ponto que eu destaco. Se tiver vários credores, qualquer um deles pode também cobrar e receber o valor inteiro. Agora, turma, já ouviram falar daquele brocá de jurídico, quem paga mal, paga duas vezes? Já ouviram falar disso? Olha só o que... Olha como é importante isso daqui. Se, eventualmente, o camarada que pagou, ele foi lá e pagou, você fez isso, você pagou para aquele cara, sem que a ti fosse emitido algum documento que ratificasse os outros credores autorizando ele a receber, você pode acabar incorrendo naquela ideia de quem paga, quem paga mal, acaba pagando duas vezes. Por quê? Porque esse credor, ele não pode fazer isso sem a anuência dos demais. Então, quando a gente fala dessa ideia de que ele pode receber tudo, se ele não tiver a ratificação dos demais, você pode acabar incorrendo no erro de pagar de mais de uma vez, e aí, infelizmente, a pessoa vai fazer o quê? Vai perder. Vai perder aquele dinheiro, né? Então, é muito importante destacar isso. E olha só, você vai ver que quando a gente fala dessas estipulações, nós temos aqui, no artigo 260. Todo mundo abre o código civil aí no computador. O artigo 260 vai falar o seguinte. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um deles exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando todos conjuntamente, ou a um dando este calção de ratificação dos outros credores. Então, se alguém tivesse um artigo, vou colocar aqui para vocês e vou compartilhar a minha tela. Olha aqui. Está vendo? Se eu tiver pluralidade, dois bisus. O que o código ensina? Ou você paga para todos ao mesmo tempo, ou se você for pagar a um, esse daqui vai ter que dar a calção da ratificação dos outros. Porque se você pagar para um e ele não tiver essa hipótese aqui, o que acontece? Você pode acabar pagando para ele sem a anuência dos demais. E aí, então, você pode acabar incorrendo nesse problema. Por que disso, professor? Pelo seguinte. Porque, via de regra, nós vamos ter uma cota à parte por cada. Então, vamos lá. Somos nós cinco. Os mesmos cinco que a gente falou antes. Então, estava lá eu, Raquel, Ana Paula, Aline e Alice. E o Valmi. Então, cinco lá. Se nós cinco emprestamos esse valor em dinheiro, emprestamos esse montante para a Daniela e Gonçalves. Show. Então, nós emprestamos esse montante para a Dani. E aí, estava a Dani Gonçalves e a Dani Rodrigues e a Dani Ribeiro. Caramba, Dani e a Daniela. Beleza. Então, nós cinco emprestamos para vocês três. Então, nós temos aqui, tanto solidariedade passiva, contativa, porque nós estipulamos num contrato, falando que existe essa responsabilidade. Beleza. Esses cinco, cada um emprestou 100 mil. Se, eventualmente, vocês três, as três Dani, se reúnem para fazer esse pagamento, tranquilo. Querem pagar. Vai pagar para quem? Aqui, eu tenho cotas de 100 mil para cada. O primeiro hipótese de extinção total seria o pagamento para o cinco. Então, em conjunto, junta com o cinco, pagou. Se eu paguei para um deles somente, nesse caso, esse daqui precisa demonstrar, ou pelo menos deixar essa calção de ratificação para que eu tenha a anuência dos cinco credores. Porque, se não, se eventualmente eu fizer isso, eu pagar um integral somente para um, então eu vou estar incorrendo um erro, porque a cota parte dele é de 100 mil. E aí, nesse caso, ele não teria esse poder para receber dos demais. Você pode acabar pagando mal, porque os outros quatro ficariam no prejuízo. Professor, aproveitando essa ideia de ter mais de um credor, e se um dos credores, por exemplo, daqueles mesmos cinco, ele perdoar essa dívida? Ele pode perdoar os 500 mil? Negativo, galera. O que ele pode fazer? Ele pode perdoar somente a cota parte dele. Então, quanto que ele tinha? 100 mil. Então, ele pode perdoar, no máximo, aquele 100 mil. Os outros quatro permanecem o direito de cobrança. Tranquilo? Dando para entender isso, né? Tá, Paola? Tô. Beleza. Galerinha, se tiver alguma dúvida enquanto eu estou falando, vocês me falam, tá? Então, vamos lá. Características. Sempre, quando a gente for falar de natureza jurídica, o bizu é o que é para o direito, e quando nós falarmos entre características, vão ser alguns pontos principais daquela questão da obrigação. Então, aqui, eu vou enumerar quatro, aliás, três. A primeira delas, a primeira característica da obrigação solidária, é a unidade de prestação, ou seja, o débito e o crédito é sempre único. Então, eu vou cobrar, me explico, eu vou cobrar o débito na integralidade, na integralidade, existe um débito todo, eu cobro aquele débito na integralidade, e encobrando ele na integralidade, se eu estiver sozinho, se eu for o único credor, beleza, eu posso cobrar de um único devedor, sendo que eu tenho mais de um? Posso também. Quando eu faço isso, quando um cobra de um, e tem mais outros devedores, aquele devedor que pagar, ele vai ter depois o direito de uma ação de regresso. Só dá um exemplo comum quando isso acontece. Vamos pensar aqui o seguinte, plano de saúde. Você contratou um plano de saúde por meio de uma seguradora, tá bom? A seguradora, dentro dessa relação, se eu contratei alguma coisa, eu sou consumidor. Então, eu tenho uma relação consumerista. Eu contratei por meio de uma corretora. Essa corretora me disse que estava tudo certo, beleza, quando eu fui usar meu plano de saúde, meu plano de saúde, na verdade, não estava funcionando. Qual é a responsabilidade? Quem vai ser culpado aí? Bem, nós temos ali uma cadeia, uma corretora e outra o plano de saúde. A corretora, quando, por exemplo, ela comete um erro, ela comete um erro, igual aconteceu, eu tive um caso parecido, onde a corretora fez uma fraude. Ela colocou a pessoa, o beneficiário, colocou num plano empresarial de uma empresa X, e ela nunca participou da empresa X. quando ela foi acionar, em que pese a asseguradora ter disponibilizado o cartão, quando ela foi acionar, deu errado. Então, ali, eu tenho a responsabilidade dos dois, em relação ao consumerista, os dois vão ser punidos. Então, eu entrei com a ação, tanto quanto a asseguradora, quanto a corretora de seguro. Nesse caso, eu tenho uma responsabilidade solidária, em razão de um vínculo consumerista. Beleza? Tranquilo. Aí, eu fui lá, entrei com a ação. Show! As empresas foram condenadas ao pagamento de 50 mil reais. Tranquilo, professor. E agora? Agora, galera, como a responsabilidade é solidária, eu posso executar qualquer uma das duas. E aí, se eventualmente, eu executar a asseguradora, digamos que eu executei a asseguradora, e a asseguradora, normalmente, é que tem mais dinheiro. Então, se ela me paga os 50 mil, depois, ela tem um direito contra a corretora, para ela poder cobrar a cota à parte que ela acabou pagando em a mais, em excedente. Então, se a condenação foi 50 mil, 25 para cada, a responsabilidade é solidária, eu posso cobrar os 50 mil todo da asseguradora, e depois, a asseguradora vai poder entrar com uma ação de regresso contra a corretora. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Vai ser meio ruim sem o feedback, mas tudo bem. Eu vou fingir que está todo mundo entendendo, então. Se não tiver nenhuma pergunta, qualquer coisa, vocês me pausam, tá? Então, vou espelhar aqui de novo. E vamos lá. Então, olha só, dentro das características, a primeira foi a unidade de prestação, depois, obviamente, a pluralidade de sujeitos, porque é pressuposto, né, como eu falei para vocês, a obrigação solidária, ela precisa dessa pluralidade, e a multiplicidade de vínculos e corresponsabilidades interessadas. Então, obviamente, gente, se precisa, se a gente está falando de solidariedade, ela tem uma pluralidade, é mais de um, pode ser tanto ativo quanto passivo. E multiplicidade de vínculo é aquele elemento abstrato que nós falamos, ou seja, ali eu tenho mais de uma relação, eu tenho ali a obrigação de satisfação do crédito, onde eu vou poder utilizar uns instrumentos do Estado. Agora, olha esse bizu aqui. Se eu fosse colocar como um dos pontos mais importantes, é exatamente esses bizus que eu estou anotando aqui. Bem, ela não se presume, como eu já tinha dito anteriormente, ela não se presume, ela vem de lei ou de contrato, tranquilo? Então, não adianta achar que ela é presumida. Professor, mas o senhor acabou de falar da relação consumerista, exatamente, porque a lei do Código de Defesa do Consumidor prevê essa possibilidade de solidariedade na cadência da disponibilização do produto. Então, é uma hipótese que vem da lei. E se fosse de um contrato, vontade das partes, beleza? É a manifestação volitiva das partes. Bem, o pagamento total do débito por um extingui e além de extinguir, tem que lembrar, faz nascer, faz nascer ainda o direito de regresso do que pagou. Então, aquele que pagou integralmente vai poder cobrar dos demais aquele valor todo. Olha só, interrupção da prescrição para o credor solidário beneficia os demais. Aí, a gente tem que ter uma percepção interessante. Turma, lembra que existe a suspensão e a interrupção, tá bom? Quando a gente fala de interrupção em processo civil, nós vamos estar zerando o prazo, suspensão simplesmente suspende. Então, aqui, a ideia é que eu tenha uma interrupção da prescrição para o credor solidário quando ele iniciou, ou seja, ele começa a cobrança, então vai interromper essa prescrição para todos os demais credores que estiverem envolvidos. Então, digamos que o prazo, digamos, vamos falar de um prazo para a ação de cobrança, seja três anos, não, cinco, vamos lá, o prazo foi cinco anos. Então, nossa equipe ficou quatro anos e 362 dias sem realizar essa cobrança. Quando um dos nossos credores ingressa com a ação, essa prescrição ela fica interrompida para todos os outros demais que estiverem também como credores. E aí a gente tem que lembrar lá de processo civil, quando a gente fala da interrupção da prescrição por meio da citação. Todo mundo lembra a diferença de citação para intimação? Citação da ciência da existência da relação processual, cita para que a pessoa saiba que existe um processo e intima dos atos processuais. Então, citação só ocorre no primeiro momento, no começo, e depois a intimação. A citação válida interrompe o prazo prescricional e faz com que comece a contar o prazo prescricional de novo a partir da data da citação. Tranquilo? Por isso que quando eu tiver pluralidades de sujeitos no polo ativo, ou seja, credores, ainda que somente um deles tenha manejado essa ação, vai se aplicar a todos os outros. Tranquilo, galera? Todo mundo entendeu? Sim. Show. Valeu, Paulo. A única que está interagindo, mas valeu. Então, show. O outro ponto que eu também destaquei é o seguinte. Se um dos credores renunciar à solidariedade em favor de um ou de mais devedores só vai poder acionar os demais abatendo o valor do respectivo débito. Então, quer dizer o quê? Naquela mesma ideia, se eu tenho cinco credores e três devedores e aí um desses devedores é meu amigo e eu sou esse camarada. O valor é 500 mil. Então, eu tenho uma cota de 100 mil. Para esses três, eu posso perdoar a dívida inteira? Não. Eu não posso perdoar a dívida inteira. Eu só posso perdoar aquilo que compete a mim. Então, se eu renunciei, se eu renunciei, não quer dizer que o meu amigo, por exemplo, não vai mais pagar. Então, daqueles 500 mil, se a minha cota parte era 100 e eu renunciei, os três continuam devendo, só que eles vão dever agora quanto? 400 mil. Vão ser aplicados aos outros, os três, mas ao crédito, aqueles 400 mil agora vão poder ser cobrados esses três. Implica dizer que se eu renuncio de um somente, a ele ainda vai poder ser cobrado o montante que estiver faltando. Beleza? Então, vamos lá. Se eu tinha os 500, agora eu perdoei 100, perdoei 100 desse chiquinho, eu não vou mais poder cobrar e agora esses três vão ter que pagar esses 400 ainda. Tranquilo? Show. o devedor solidário que for demandado sozinho poderá se utilizar do chamamento ao processo. Galera, intervenção de terceiro. Ah, eu vi que se eu mudar muito rápido, vocês não conseguem ver, né? Perdão, vou botar aqui de volta. Desculpa. Perdão. Pronto. O devedor solidário que for demandado sozinho poderá se utilizar do chamamento ao processo. Se eu estiver muito rápido também, vocês me falam, tá? Show. Olha só. Chamamento ao processo. Turma, chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiro. Lá de processo civil. Muito provavelmente vocês já devem ter estudado. Já estudaram intervenção de terceiro já, galera? Já, né? Então, se vocês olharem lá a intervenção de terceiro, exatamente o que permite é quando eu tiver a responsabilidade solidária. Então, é justamente um dos motivos autorizadores da intervenção de terceiro, no caso do chamamento ao processo, é a responsabilidade solidária. Fica dizer o seguinte, a Raquel e a Paola estão devendo, só que aí eu entro com uma ação somente contra a Raquel e existe ali uma responsabilidade solidária entre elas. Então, a Raquel, ela pode pegar e, fazer incidir, que é um incidente de chamamento ao processo, na qual a Paola, ela vai ser chamada a integrar o Paulo passivo para responder junto com ela pela dívida solidária das duas. se eventualmente elas não fizerem isso, Paulo, você não fez, aliás, Raquel, você não fez isso, você não fez a hipótese de chamamento ao processo. Nesse caso, então, você sendo condenada ao fim, pode entrar com uma ação de regresso contra a Paola e nessa ação de regresso você vai poder cobrar somente a cota parte que você teve que assumir. Beleza? Tranquilo? Show. Tá. Ainda sobre modalidades de obrigações, essa daqui eu acho que ela é muito importante. Galera, se estiver desconcentrado é importante que a gente siga essa aqui. Vamos lá. Turma, vocês já ouviram falar de vários tipos de obrigações? Nesse momento a gente já falou de obrigação de dar, coisa certa, incerta, de não fazer, de fazer. Agora, existem essas obrigações aqui que elas são muito cobradas na OAB, muito cobradas mesmo e é assim, fundamental para quando vocês forem fazer um contrato para os seus clientes. Então, quem quer advogar é importante que a gente tenha aqui em mente. Vamos lá. A primeira delas é a obrigação de resultado. Na obrigação de resultado a gente tem uma circunstância bem atípica. Por quê? Porque você vai prometer, não é que é bem atípica, mas na verdade ela é bem objetiva. Por quê? Porque de fato você tem que entregar aquilo que está sendo produzido. Então, como assim, professor? Eu coloquei ali uma obrigação de transporte. Então, vamos lá. Você comprou uma passagem aérea. A passagem aérea ela determina o local que você vai chegar. Então, ela promete que você chegue àquele local. Então, ela é uma obrigação de resultado. Ela se satisfaz somente quando o resultado final é alcançado. Então, eu vou comprar uma joia. Aí, eu contrato um Orivis para fazer uma joia para mim. Nesse caso, o meu contrato vai ser de dar coisa certa e ela vai gerar ao final uma expectativa de cumprimento. Então, a ideia é que no final ele faça, ele me entregue algo determinado. Então, se eu vou fazer um contrato de empreitada, o contrato de empreitada ele tem o quê? Ele tem ali um objeto final, uma obrigação pré-estabelecida e tem que ser cumprida porque justamente é uma obrigação de resultado. Agora, é diverso quando eu tenho obrigação de meio porque na obrigação de meio a ideia aqui é de que eu contrate para que ele possa fazer tudo para atingir aquele resultado. Então, qual é o exemplo aqui? Vamos pensar no advogado. O advogado, ele é uma obrigação de meio porque porque você tem o seu serviço o empenho para buscar tutela jurisdicional. Não quer dizer que você vai ganhar a causa. Se eu falasse vou ganhar a causa, vou entrar com a ação para ganhar, então você está falando de obrigação de resultado porque você vai entregar algo. A obrigação de meio é um produto de meio onde o seu empenho é aquilo que vai ter maior valor. Professor, se eu for contratar um artista para fazer uma pintura de resultado porque no final ele tem que te entregar aquilo ali. O médico, se você vai fazer uma cirurgia plástica, professor, a cirurgia plástica ela é uma obrigação de meio? Não, galera, porque se você vai fazer uma cirurgia plástica você já sabe qual o objetivo daquilo. Então, onde que a gente vê muito isso? Silicone, algumas cirurgias reparadoras. Por quê? Porque você já tem um objeto final a ser entregue. Então, nesse caso, se não entrega aquele resultado final, aí você tem uma falha na prestação de serviço. O que a gente tem na doutrina ou a discussão sobre os médicos seriam os casos das cirurgias de risco? Porque no caso da cirurgia de risco ele não pode assegurar, por exemplo, a emergencial, a de risco, ele não pode assegurar o resultado, mas ele vai dar o empenho dele para tentar de saudar. Tranquilo? Então, nessa relação do médico a gente tem que ver qual é o produto que está sendo ofertado, qual é a circunstância para a gente determinar se vai ser de meio ou de resultado. Obviamente, igual eu falei para vocês, colocar um silicone. Ah, cirurgia é complicada? Não, você já sabe qual é o objeto final, você já sabe qual é o produto que vai ser entregue. Então, ela é uma obrigação de resultado. Tranquilos? Sim. Aí, nós temos ainda obrigação de garantia. A obrigação de garantia é simples. Bem, o que eu recomendo? Nunca, nunca, nunca sejam fiadores de ninguém. Professor, mas é meu irmão, galera, não vale a pena. Fiança é uma bosta, é horrível, porque acaba sempre te deixando numa situação perigosa. Vou até voltar aqui para explicar um pouco disso, por que é tão perigoso. Porque, galera, quando a gente fala de fiador, ele responde de uma forma muito mais severa. Então, se eu sou o fiador da Paola e a Paola não paga, a minha casa pode ser penhorada por causa disso. Porque a ideia do fiador é a seguinte, ele bate no peito e fala, ó, pode confiar em fulano que fulano vai pagar. Fulano é bom, fulano paga. Então, pode confiar que ele vai pagar. Se ele não pagar, eu pago. E aí, então, nesse caso, o fiador, ele vai disponibilizar a garantia. então, ele vai fazer, ele vai fazer parte dessa circunstância, onde ele vai estar enseguendo uma obrigação de responsabilidade. Ele é um garantidor. Tranquilo? Então, quando a gente fala de fiador, lembrando que, se um fiador, ele é acionado, ele pode chamar ao processo o devedor principal, justamente pelo instrumento do chamamento ao processo, ambos respondam naquela circunstância. Outro ponto importante sobre o fiador, se não tiver disposição em contrário, você pode falar sobre cláusula de preferência, onde, primeiro, tem que se satisfazer o débito com o devedor, depois, pelo fiador, né? Então, se não tiver disposição em contrário, vocês como advogados, quando forem pegar um contrato, onde tem muito isso, gente? Contrato de aluguel, em especial aluguel é o que mais tem. Então, pegou o contrato de aluguel, o que você vai olhar? Você vai olhar essas cláusulas, verificar se ali tem a responsabilidade de crédito, no caso do fiador, e verificar se exige mais de um fiador ou não, porque se tiver mais de um fiador, lembrando que todos podem se acionar, depois o fiador, depois dele pagar, ele pode ingressar com uma ação de regresso. Tranquilos? Então, febre. Então, vamos aqui de novo. Bem, as obrigações condicionais. Então, qual é a obrigação condicional? O próprio nome já vai te ajudar. Condicional, condição. Então, lembra que em sala eu falei que quando a gente fala de usufruto, pronto. Contrato de usufruto. A gente pode colocar assim. A Paola pode utilizar aquele imóvel até ela casar. Então, a partir do momento que ela casar, ela não pode mais utilizar. Então, é uma obrigação condicionada. Ou então, aquelas condições. aqui no Brasil a gente não usa muito não, mas fora, existem muitas populações condicionais. E seria assim, fulano só vai ter direito a receber tal montante se concluir a faculdade. Então, são obrigações que ficam vinculadas a algum evento, a algum fato jurídico. Precisa acontecer alguma coisa e aí, em acontecendo essa coisa, aí nasce o direito obrigacional. Quer ver? teve um contrato, coisa prática para vocês também, um contrato onde, é meio absurdo, mas é real isso. A parte credora aceitou o contrato da seguinte forma. O devedor disse que quando do recebimento da herança dela, ela ia pagar 150 mil reais atualizado. Então, olha só, ela condicionou o pagamento de uma dívida atrelada ao recebimento da herança dela pelo pai. Então, a partir de quando começa a contar o prazo prescricional, gente? A partir do momento que ela receber a herança. Por quê? Porque existe ali uma cláusula de condição. Então, a partir do momento que acontecer aquela circunstância, nasce aquela obrigação. Tranquilo? Então, modalidade de obrigação condicionada. E aí, obrigações de termo. Quando a gente tem aqui ainda cláusula que subordina seu efeito a evento futuro e certo. Bem, a obrigação de termo e a obrigação condicional, ela pode acontecer, elas não são cobradas tanto na prática, principalmente a obrigação a termo, porque ela também é uma condicional. A diferença das duas, isso que era uma prova de juiz, seria que a de termo, ela traz um evento certo. Então, qual é a diferença entre os dois, a condicional e a de termo, é que o de termo traz um evento certo e a condicional ela traz um evento incerto. Mas, de toda sorte, isso é muito específico, cai mais só em prova de concurso. Mas, assim, o que eu quero que vocês tenham em mente é que toda vez que eu tiver uma condição, ela vai ser já algo para que aconteça. Se for falar de termo, é assim, vai acontecer alguma coisa. Então, aqui, lhe darei um carro no fim deste ano. Então, você já colocou a data de quando vai acontecer. Se fosse dar um exemplo, em 30 dias, você vai receber alguma coisa, você vai ser cobrado, você vai ganhar algo. Então, ali é uma estipulação previsível daquele momento. Professor, a questão de quando eu receber a herança, você sabe quando você vai receber a herança? Não, você não sabe, é quando a pessoa morrer, mas quando que a pessoa vai morrer? Você não sabe, pode ser amanhã, pode ser depois de um ano. Então, aqui o exemplo que eu dei foi, eu lhe daria um carro se você entrar na universidade pública. Então, a pessoa não passou, ela vai ganhar um carro? Não, de igual forma da herança. Se a pessoa morrer, vai nascer a responsabilidade? Não vai nascer a responsabilidade. E no caso da de termo, não, é que daí existe uma questão obrigacional já determinada por um futuro certo, aquilo que vai acontecer. E por fim, as chamadas obrigações de trato sucessivo. O que é isso, professor? É aquela que se renova. Então, o trato sucessivo é que vai havendo subvenções periódicas, ela vai sendo renovada no tempo. Então, o exemplo mais claro, a obrigação do inquilino, porque ele vai ter que pagar aluguel todo mês. Então, todo mês, ele vai ter que pagar aquele aluguel, porque justamente existe uma relação obrigacional e ela vai sempre se prolongando enquanto manter aquele vínculo dos dois. Beleza? Então, lembrando, resultado, tem que entregar um serviço de meio, é o empenho que vale, garantia, é garantir, ou seja, fiança, é garantir um risco, eliminar a fiança, perdão, eliminar o risco, exemplo da fiança. Condicional, tem que acontecer alguma coisa e aí, se a gente for diferenciar condicional do termo, também há termo, tem que acontecer alguma coisa, só que a termo é algo certo, um futuro certo e a condicional, um futuro incerto. E a obrigação de trato sucessivo, porque vão acontecer essas intervenções periódicas, beleza? Perdas e danos. Bem, perdas e danos, a gente já falou várias vezes, que é exatamente aquela ideia de que quando não paga, um vai ter prejuízo, ou então quando não compra, vai ter prejuízo. Se a pessoa não paga, além de ter que arcar, ainda tem que dar perdas e danos. Quando a gente fala de não cumprimento, além da devolução do dinheiro, tem a perdas e danos. Então, é o prejuízo, o dano suportado pelo credor, porque não foi cumprida a obrigação. Agora, olha só a diferença entre esses dois aqui. Em especial, dano emergente e lucro cessante. Isso aqui, galera, cai muito, cai muito e é muito cobrado nas provas da OAB. Então, vamos lá. Dano emergente. Dano emergente é o prejuízo real. Então, vamos lá. Pensa aqui comigo o seguinte, eu tinha pago para a Raquel R$500 para ela fazer um álbum e ela não fez esse álbum. Então, o meu prejuízo real é exatamente os R$500. Então, quando vocês vão colocar nas petições iniciais de vocês, o que eu vejo muito? Que há uma confusão que acaba não separando as naturezas dos danos e aí o juiz não pode presumir. Ele fica atrelado ao pedido e aos fatos. Então, vamos lá. Se ela foi paga R$500 e ela não cumpriu, qual que é o meu prejuízo real? Meu prejuízo real, meu dano material, emergente que a gente fala, são R$500. O dano moral, ele é de caráter personalíssimo e eu tenho que demonstrar a existência dele. Artigo 186 e artigo 927 do Código de Processo Civil. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outro e será obrigado a repará-lo. Então, 927, responsabilidade civil e 186, a questão da responsabilidade pelo ato ilícito. Tranquilo? Esses dois legitimam tanto o dano moral quanto o dano material. Mas se nós falamos de dano emergente é o dano real, o dano material que foi causado. E aí, nós ainda temos a modalidade de lucro cessante. Lucro cessante, outra matéria muito importante que costuma ser cobrada que é o seguinte. Eu deixei de ganhar dinheiro em razão da sua conduta. Como assim, professor? Eu deixei de aferir uma renda, um lucro em razão da conduta ilícita de terceiro. Então, vamos pegar aqui um exemplo. A Paola bateu o carro no meu carro. A Paola foi lá e bateu no meu carro. Poxa, e aí, professor? E aí que eu era Uber? E aí que meu carro ficou parado duas semanas. Esse período de duas semanas que eu fiquei sem receber vai ser chamado de prejuízo em razão dos lucros cessantes. Ou seja, eu deixei de ganhar um valor numa época que eu normalmente estaria trabalhando. Ah, professor, e como que eu vou contabilizar esse lucro cessante? Eu preciso olhar para trás e verificar quanto que a pessoa tirava de renda por período para que eu tenha uma média, uma base para eu poder cobrar esses lucros cessantes. Tranquilos? Tranquilo. Perfeito. Beleza. Então, olha só. Eu coloquei lucro cessante, aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar. E aí, o exemplo mais claro é a questão do condutor que abarrou outro veículo dirigido por um táxi. O taxista também precisa necessariamente do seu veículo. Agora, voltando aqui para o nosso material. efeito das obrigações. Bem, quando ela não for personalíssima, ela vai poder ser recebida pelo seu herdeiro. Beleza? Como assim, professor? Vamos lá. O que são obrigações personalíssimas? Personalíssimas, gente, são aquelas obrigações que somente eu posso fazer. Então, vamos lá. Eu sou casado. Eu sou casado com a Valdirene. Casei com a Valdirene. Valdirene e eu somos casados, temos um vínculo entre nós dois. Se eu morrer, meu filho, ele pode se separar por mim? Tem como? Não, primeiro porque se eu morrer, ela já é viúva. Professor, eu ingressei com uma ação querendo o divórcio. Beleza? Eu e a Valdirene estamos nos divorciando. Se no meio da ação eu morro, meus filhos vão poder tocar essa ação de divórcio? Não, galera, porque é personalíssima. Tudo aquilo que for individual, pessoal, e não pode ser disponibilizado para outro, ela vai ser personalíssima. Então, tirando as ideias de obrigações personalíssimas, ou seja, obrigações que somente aquela pessoa pode cumprir, ela não vai ir para os seus herdeiros. Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu sou um pintor muito famoso. Meus quadros são incríveis. Eu tenho dois filhos. Se eu morrer, tem como meus filhos cumprirem essa obrigação? Não, porque você contratou a mim, em razão de uma condição personalíssima. Então, não tem como haver uma sucessão disso. Somente pode ser, por exemplo, assim, cobrado, pode ser cobrado. O meu pai comprou um quadro incrível, vamos falar, Romero Brito. E aí, ele morre. Como existe essa relação entre os dois, eu ainda posso cobrar que aquele quadro seja entregue, porque quem morreu foi o pai, o credor, e não o Romero Brito. Tranquilo, então, ainda pode ser satisfeita essa obrigação. Tranquilos? Entenderam? Tranquilo. Nenhuma dúvida? Não. Até aqui, não. Beleza. Ótimo. Então, agora, vamos para uma parte que ela acaba sendo um pouco mais maçante, mas eu queria que todos vocês abrissem agora o Código Civil. Vamos lá comigo no Código Civil. Acabei. quem estiver no computador já dá um auditab, quem estiver no celular também puder fazer isso, já coloca no Código Civil. Bom, eu vou espelhar a minha tela e a gente vai lá para o Código Civil. Vamos lá. Galera, pontuando. Artigo 264, vamos do 264 até o 285 aqui. Tranquilo? Ó, primeiro é o conselho. A mesma obrigação ocorrer mais de um credor ou mais de um credor, cada um com direito, obrigado, a dívida é toda. Professor, desculpa, agora espelhou. Voltou? Agora espelhou. Espelhou? espelhou? Tá, vai me acompanhando aí. Espelhou? Está tranquilo? Espelhou, espelhou. Estou tranquilo. Show. Então, vamos lá. Ó, naquele mesmo modelo que eu fiz para vocês aqui, de copiar aqui, quem estiver no computador e tiver essa facilidade. Ó, bateu 264. Isso aqui é basicamente o conceito. O conceito dela, a questão da existência da pluralidade. Então, você vai colocar as características aqui, que vai ter a pluralidade de vínculo, vai ter mais de um credor, a possibilidade de cobrança no total. Ó, aqui, o 265 vai trazer exatamente a possibilidade de incidência. Não se presume se deriva da lei ou de contratos. Ela pode ser pura, assim para um dos devedores ou co-credores, e condicional a prazo ou pagável em lugar diferente para outro. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela pode ser simples sem qualquer tipo de condicional para qualquer um dos co-devedores ou co-credores, mas, se no contrato tiver previsto, olha só, se no contrato houver previsão, eu posso colocar condicionado ou prazo e até a forma de pagamento diferente para outro devedor ou outro credor para receber esse dinheiro. Implica dizer que nessa obrigação solidária a vontade das partes vai ser fundamental, porque ela pode ser tanto comum quanto condicionada. Ou seja, aqui, a vontade, a forma que tiver previsto no contrato vai poder dispor a modalidade do seu pagamento, inclusive trazendo diversas modalidades, ou seja, diferenças para os credores e devedores que tiverem envolvidos. Tranquilo? Ativa, daquele que cobra. Cada um dos credores solidários tem o direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Show! Lembrando, se você pegou, foi cobrado, lembra do artigo 260. Se for cobrado, tem que lembrar disso aqui, da ideia da calção. Professor, por quê? Para evitar o que paga mal, paga duas vezes. Mas aqui no artigo ele não está falando da questão só de ação judicial? Não necessariamente. Tem que ficar muito atento a isso aqui. Na prática, eu já vi gente pagando errado e aí depois não tinha mais o que fazer. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer um deles poderá este pagar. Então, enquanto não for demandado, pode pagar qualquer um. Só lembra de ter a questão da calção sobre o pagamento disso. A questão da confirmação sobre o pagamento. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o momento que foi pago. Beleza, padrão. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um deles só terá direito a exigir e receber a cota de crédito correspondente ao seu quinhão, salvo se a obrigação foi divisível. Essa é legal. Pensem vocês o seguinte, o camarada morreu, tinham dois credores, tá bom? E um deles morreu. O valor da dívida era de 10 mil reais. Cada um deles tinha os cinco. Quando o cara que morreu deixou os seus filhos, quando dá a abertura do inventário, eles só vão poder cobrar cinco mil e os filhos só vão poder receber aquela parte referente o que ele poderia receber de herança. Então, cada um só vai poder cobrar o quê? Dois e meio, dois mil e quinhentos. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu isso aqui, galera? Entendi. Beleza, beleza. Demorei um pouquinho, mas foi. Qualquer coisa me pergunta, galera. Não passa batido, não. Não, beleza. Beleza. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos efeitos a solidariedade. Então, vamos lá. Professor, não teve o adimplemento da obrigação. Era uma obrigação de fazer, havia uma responsabilidade solidária e não foi cumprida. Não tem problema. Se eu tiver essa circunstância e ela não foi feita, ainda que não seja realizada a obrigação, a gente vai converter quando a gente vê a culpa dela e, nesse caso, vai manter a solidariedade, ainda que ela não seja cumprida. A solidariedade para quê? Para poder cobrar. Qualquer um deles vai poder cobrar integralmente. Tranquilo? Então, ainda que não se cumpra, ainda que se converta em perdas e danos, qualquer um dos credores solidários vai poder cobrar. Professor, na prática, isso é o quê? Na prática, a diferença só do que a gente está falando das obrigações, é porque a gente estava pensando só na prestação de serviço, na cobrança. Aqui é quando não dá certo, ou seja, quando deixa de fazer e aí, pelo fato de deixar de fazer, aí qualquer um daqueles credores pode cobrar a perdas e danos. Tranquilo? O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes cabia. Vamos lá. se ele perdoar a dívida referente à cota dele, não tem que falar dele pagar para os demais porque ele só perdeu, perdoou a parte dele. Agora, se ele recebe o valor integral, ele agora passa a ser devedor dos outros credores. Então, pense aqui comigo. Se aquele caso, eu tenho três pessoas, 300 mil, um deles recebeu o valor integral, os outros dois agora podem demandar esse que recebeu o valor completo, os outros 200 mil. 273. A um dos credores solidários não pode o devedor opor exceções pessoais oponíveis aos outros. O que quer dizer isso aqui? Exceções pessoais. Quando a gente tem circunstâncias, por exemplo, que possam ensejar o não pagamento da dívida ou um perdão da dívida. Então, as circunstâncias pessoais, por exemplo, quando a gente tem essa ideia do perdão, se um perdoou ele, isso não abarca os demais. Justamente porque aquilo ali é uma exceção que vai ser oponível somente àquele que perdoou. Entendeu? Então, toda vez que eu tiver uma circunstância pessoal, por exemplo, vamos pensar, uma compensação, eu estou devendo 300 mil, mas o meu credor solidário, ele tem lá mais quatro pessoas, então 400 mil. E eu estou devendo 300 mil, e eu tenho de crédito 300 mil com um deles. Então, eu vou lá e falo o seguinte, como eu tenho 300 mil aqui, eu vou pegar e vou abater e só vou pagar 100. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque é uma circunstância pessoal que não se comunica com os outros credores. Beleza? Fechado. Alguma dúvida? Não. Então, beleza. 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge demais, mas o julgamento favorável vai aproveitar sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha feito invocar em relação a qualquer um deles. Então, vamos para mim. Esse daqui, ele acaba sendo um pouquinho mais complicado, mas é simples a gente pegar em processo civil. Vocês já ouviram falar das ações coletivas? Ação popular? Uhum. Já chegaram a me falar, né? Beleza. Já ouviram falar também de coisa julgada, pressuponho? Coisa julgada? Metade do curso? Ainda não? Já sim. Coisa julgada, coisa julgada. Pois é, coisa julgada é o seguinte, gente, nós vamos ter coisa julgada formal ou coisa julgada material. Quando o juiz aprecia de fato o mérito, ou seja, o objeto da demanda, ela vai produzir efeitos e aí quando passou o prazo, ela vai ensejar algo no mundo material, então coisa julgada material, coisa julgada formal. Quando dentro do processo eu perdi a oportunidade de me manifestar. Então eu não interpus recurso no prazo do recurso, coisa julgada formal. Se apreciou o mérito, então vai gerar tanto coisa julgada formal quanto material. Beleza. Então olha lá, quando a gente fala aqui no artigo, o julgamento contrário é um dos devedores solidários, não atinge os demais. Quando a gente pega em ação popular, digamos que o grupo, uma ação popular representando os alunos nesse período de pandemia que a gente está tendo. Galera, se uma ação popular que está te representando, ela for julgada em procedente, não quer dizer que você perdeu o seu direito de ação. Por que disso, galera? Pelo seguinte, porque eu não posso pressupor que aquele efeito ali de pronto vai te prejudicar quando você não participou da demanda. Então essa é a ideia aqui que o artigo está falando dos credores solidários, quando somente um deles ingressa com a ação e ele não obtém isso. Quer dizer, os outros, eles vão poder entrar com a ação. Então somente o efeito da improcedência vai ser submetido àquele que entrou. Tranquilo? Justamente porque senão você poderia ter um prejuízo, você poderia perder sem o seu próprio direito de ação. Ou seja, você não ingressou com a ação e seria prejudicado. Então por isso nós temos esse dispositivo. Lá na coisa julgada nós temos uma exceção à coisa julgada, por exemplo, a ação coletiva, que ela foi julgada improcedente por ausência de provas. Nesse caso a gente chama de second event litis. Justamente porque o efeito daquela ação coletiva quando julgado improcedente não pode prejudicar o direito de terceiro que não participou da demanda. Tranquilo? Agora, se deu certo, se foi procedente, se foi bom, aí atinge todos os demais. A ideia é que é o seguinte, eu não tenha fraude, gente. Por exemplo, um dos credores vai lá e entra com a ação e ele pede de propósito para beneficiar um amigo dele que é um devedor. Então, para que não se tenha esse tipo de fraude, eu só vou poder incidir o efeito da improcedência para aquele que ingressou com a ação. Agora, se der bom, beleza, se aplica aos outros, porque daí não teria como haver prejuízo. A validade constitucional disso é porque, nesse caso, eu não mitigo o direito de ação que é uma garantia fundamental que está prevista no artigo 5º da Constituição. Tranquilos? Não? Vamos lá. Beleza, é isso aí. Se tiver dúvida, galera, é para tirar. Não deixa eu passar fingindo que vocês estão sem dúvida, não. Vamos dar um exemplo. Paulo, eu e você temos um crédito, uma responsabilidade solidária, contra a Raquel e a Dani, tá bom? De 200 mil reais. Tá bom? 200 mil reais. Nós emprestamos 200 mil reais, colocamos a obrigação solidária para as duas que elas iam abrir um negócio, iam vender pastel. Eu estou com fome. Aí, aconteceu o seguinte, eu entro com uma ação contra a Dani para exigir os 200 mil. Só que o nosso contrato tinha uma condição resolutória. Oi? Logo, quanto a mim? É porque você é uma querida e respondeu, por isso que eu te coloquei agora. A Helena está presente. A presente está assistindo com a maior atenção do fundo. Oh, meu Deus. Desculpa. Não, Dani está... Dani está... Dani está... Até saudade, faz um tempo que ela foi minha aluna, eu não vou. Pronto. Bem, então vamos lá. Voltando a exemplo. Só para vocês verem a Helena um pouquinho e assistindo a aula. Oh, meu Deus. Não apareceu para mim. Também. eu não vi, foi a Lavínia ainda. É verdade, a mãe da Lavínia... A mãe da Lavínia está aqui. A mãe da Lavínia está presente. Stephanie, se... Olha o meu bebê também. Ah, o meu bebê também. eu vi você conversando aí com ele. É nessas horas que a gente pega aqui quem está só online e em espírito, né? Né, Stephanie? Estou, está vendo? Os três bebês de 4x4 estão aqui no meu pé também, mas não dá para mostrar. Pois é. Ah, mamãezinha. Essa garota está muito grande já, Dani. Caramba. Realmente, viu? Uma pequenininha. Está andando já. Daqui a pouco já está fazendo direito. Eu vi a criança eu vi a criança nos primeiros dias de vida nem reconheço mais. Na verdade. É verdade. Está embaçado no seu. Oi, Paulinha. Gente, desculpa, viu? Interromper a aula, professor. Tamo junto. É bom essa interação. É bom que a gente já pegou um flagra aqui para a galera que só está em espírito. Já pegamos um flagra. Próxima aula eu vou perguntando para a galera para a gente pegar mais flagras. Paulinha, então vamos lá. A gente prestou 200 mil para essa questão da loja, do pastel. Só que tinha ali uma cláusula condicionada. E quer dizer o seguinte. Nós só poderíamos cobrar quando do primeiro ano completo de funcionamento da pastelaria das duas. E aí eu ingressei com essa ação em seis meses para cobrar o valor total dos 200 mil. quando o juiz analisou o contrato e viu que tinha uma cláusula condicional, o que ele fez? Ele julgou improcedente a minha demanda. Porque eu não poderia cobrar esses 200 mil nesses seis meses. Somente depois de um ano. Aí quer dizer, então, que o seu direito, Paola, você que emprestou junto comigo 200 mil, vai ficar prejudicado? Não, ele não pode ficar prejudicado. E é isso que o Código Civil explicou. Porque eu entrei com uma ação para cobrar o valor integral. Só que eu não podia naquela época cobrar ainda. Então, ela foi julgada improcedente. Como ela foi julgada improcedente, você vai ser prejudicada? Quer dizer, depois, no final, você não vai poder cobrar? Não. Você vai poder cobrar justamente porque só ia te beneficiar e não te prejudicar. se te prejudicar, se for julgado improcedente, eu não posso entender esses efeitos. Eu não posso impedir o seu direito de ação. Tranquilo? Tranquilo. Agora vi manifestações ali embaixo. A galera já recebeu um WhatsApp. O professor chamou seu nome. Eu ouvi. Não, cara, a gente aqui não apareceu, não. Estamos de olho. Estamos de olho, viu? Estamos de olho. Vamos voltar. Não, repara. Não, sabe? Está cortando, Stephanie. Não estou vendo. Não tem internet. Estamos muito de olho. Estou acompanhando agora. Então, vem cá. Vamos para... Tem uma galera aí. Tem, tem. No final, eu vou fazer chamada. Pedir presente. Eu vou pegar e anotar aqui. Vou fazer a chamada e vou anotar. E aí, se alguém pegar e colocar aí no WhatsApp, falando, por isso eu estou fazendo chamada. Volta lá, galera. É, todo mundo corre para ouvir. Não vai ficar só online, não. Show. Vou espelhar aqui de novo para a gente continuar, tá? Fechado. Então, a gente estava aqui no 274, justamente dessa ideia de se aproveitar somente no favorável. E aí, vamos para a passiva, que é justamente agora aquele do devedor. O credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns devedores parcial ou totalmente a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. É justamente a ideia de poder cobrar o total ou parte de qualquer um deles. Aí, aqui tem que lembrar, se cobrou o total de um deles e ele paga... Oi? Não espelhou. Não espelhou? Deve estar atrasada a sua transmissão, Raquel. Está mostrando para mim. Amanda. Oi? Para mim não... Vou colocar aqui de novo. Me diz aí se espelhar. Estava mostrando. Estava mostrando? Espelhando. Para mim estava mostrando. Para mim... Agora espelhou. Fechou, então. Então, ótimo. Então, ó. Veja. Aqui a gente tem a disposição expressa no artigo falando que, ó. Se for pago total ou parcial, veja, total, vai fazer com que nasça o direito de regresso. Então, naquele mesmo esquema aqui, ó. Se a gente fosse pegar e anotar do jeito que eu ensinei para vocês, o que a gente teria que colocar? Pegar aqui, ó. É assim que se estuda por código, viu, galera? Você vai pegar e colocar, ó. Direito de regresso. Então, é assim que você vai pegar e anotar os bisus dentro do seu artigo. Essa é a melhor forma para você estudar essa matéria. É pegando um artigo e fazendo as anotações. Então, ó. Aqui a gente tem a questão do regresso se for o pagamento total. Professor, e se for o pagamento parcial? Se for o pagamento parcial, a gente ainda tem valor a ser recebido. Logo, os demais podem ser acionados. Então, se eu cobrei lá na dívida do pastel, cobrei 100 mil da Raquel, eu ainda posso cobrar 100 mil da Dani. Tranquilo? E olha só, aqui, obviamente, a disposição que a gente já tinha falado, não importará a renúncia da solidariedade à propositura de ação contra um ou mais de alguns devedores. Quer dizer, não quer dizer que saiu, acabou a responsabilidade, se eu entrei com a ação somente contra um ou dois. A solidariedade, ela se mantém pela lei ou pelo pacto das partes. Se ingressou com a ação, galera, entenda, não vai encerrar a solidariedade. Eu entrei com a ação contra a Raquel, ela era devedora solidária junto com a Dani. Aí, aconteceu que a Raquel não tinha dinheiro para pagar. E agora, professor? Agora, ela não conseguiu pagar, eu ainda posso entrar com a ação contra a Dani. Tranquilos? Professor, eu estou com uma dúvida em relação às obrigações felidárias. Vamos dizer que eu vá numa loja e eu compre um, sei lá, um eletrodoméstico, uma geladeira, um fogão, alguma coisa nesse sentido. E eu esteja com um problema se eletrodoméstico der um defeito. no caso, eu entro com a ação contra a loja, certo? Só que a loja não faz o ressarcimento nem o pagamento do produto. Como é que eu faria? Pronto, vamos lá. Você deu um exemplo maravilhoso. Esse exemplo é muito bom porque é quando a gente fala de cadeia de produção. Bem, nós estamos falando de uma relação consumerista. Quem é ali o responsável direto é aquele que te vendeu o produto. Tanto que quando você vai na loja, às vezes você vai comprar um produto, você tem a garantia da loja e a garantia da fábrica. Lembra disso? Essa ideia de só garantia da fábrica é mentira, viu? Você pode entrar com a ação direto contra a loja e contra a fábrica. E contra a fábrica. Isso. Justamente por quê? Porque ela é oriunda de lei e responsabilidade solidária oriunda do Código de Defesa do Consumidor. Agora, vamos dizer o seguinte. Você ingressou com a ação somente contra a loja. A loja, ela pode chamar ao processo a fábrica porque seria um vício no produto e não um problema dela somente. Então, ela pode fazer o chamamento ao processo justamente pela ideia de responsabilidade solidária. Porque ali há, entre eles, uma solidariedade por cadeia de produção. Tranquilo? Esse tema é muito legal, é direito consumidor. Entendeu, Ana? Professora, deixa eu te falar uma outra coisa. Eu ainda não consegui entender. Porque o que acontece? Isso aconteceu comigo na vida real. E o que acontece? Depois de fazer um processo, eu consegui falar com o advogado da empresa que vendeu esse produto e nós fizemos um acordo que o produto seria trocado. Só que o que acontece? O acordo não foi cumprido por parte da empresa, a empresa não fez a troca do produto e a loja que me vendeu não se responsabilizou e eu fiquei no prejuízo. Ah, mas olha só, você fez um acordo, né? Sim, aí no caso não valeria por conta do acordo. Não, mas é porque quando você fez um acordo, aí você fez ali nascer uma obrigação direta contra a empresa, né? Uhum. Entendeu? Pensa assim, é que ali, nesse caso aí, a empresa, ela assumiu uma responsabilidade e você aceitou aqueles termos. Então, você realmente acabou isentando ali de responsabilidade a loja. Muito embora, seria questionável também, mas é igual quando a gente fala de aluguel, se, vou te dar um exemplo, se o locador e o locatário, eles pactuam algum acordo entre eles ali que está devendo, sem a presença do fiador, eles colocam um novo termo, por exemplo, fala assim, Ana, ah não, você está me devendo tantos aluguéis, mas aí você vai me pagar a parcelada e aí eu deixo você ficar enquanto você vai me pagando parcelar. Se o fiador não participa dessa pactuação, então ele não pode mais arcar como fiador, no caso, porque houve uma pactuação sempre... Exatamente. Sim. Entendeu? Justamente por isso. Mas, se você fez um acordo direto com a empresa, ficou mais fácil para você, porque você recuta a empresa agora. Sim, mas o que acontece é que a empresa faliu. Aí não tem como fazer mais nada, não. Qual que é o valor? Qual que é o valor? Deixa eu te dar uma dica meio errada aqui. Qual que é o valor? Ah, o valor do produto chega hoje, na época que eu comprei, está R$2,500, mais ou menos, R$2,800. Tem quanto tempo isso? Isso tem cinco anos, cinco, seis anos só. Não, mas aí já prescreveu. Já passou bastante tempo. Já, porque senão, o que que eu ia te dar um bisu? Estava ficando salvo, mas eu não estou ensinando nada de errado para os meus alunos. Viu? Não tem nada de errado. É só até de juízo. Eu ingressaria com uma ação contra os dois de igual forma, no juizado especial porque você não teria sucumbência se perdesse e colocaria do reforço da responsabilidade solidária em razão da relação consumirista e da parte fragilizada. O advogado teria entrado em contato com você e aí teria havido uma fraude no seu consentimento, um vício no seu consentimento porque a empresa estava à beira da falência e fez isso para te prejudicar e para isentar de responsabilidade. É a estratégia que eu faria se fazer de vítima. Sim. Entendeu? Mas aí, professor, no caso, eu fui realmente a vítima. Aí não sei o que se fazer. Realmente, eu era. Não precisa nem fingir, né, Dani? Eu não fazia direito, professor. Não precisa. Mas tá vendo? É verdade. É isso que eu falo. Você tem que aproveitar os professores que são advogados, gente. Olha lá, professor aqui é advogado se for na situação dessa e vai para o juizado especial, não vai na loucura de ir sozinho, me contrata. Tá vendo? O professor não conhecia o senhor aí até então. Pois é, Aninha, mas tudo deu mole, viu? Devia ter feito isso. Mas é uma estratégia. Quando vocês forem meus alunos de prática, eu vou ensinar um monte de coisa errada que é certa para vocês, viu? Bom saber. Show. Professor, nós vamos fazer a pausa ou o senhor vai direto? O que vocês acham da gente ir direto? Porque se não me falha a memória aqui, faltam um pouquinho os artigos agora. Acho que faltam um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, só faltou dessas. Eu acho melhor ir direto, né? É, vamos direto. Eu pensei que a gente ia durar uma hora e meia, mas eu descobri que eu falo mais do que o normal. É bizarro isso. Por mim também pode ir direto. Show. Beleza. Fechou. Espera aí que o gato está quebrando em casa. O charado não entrou não, ó. Felipe, os Rodrigos, a galera não entrou. Beleza. Então tá, vou espelhar de novo, tá? Se não aparecer, vocês me falam aí. Espelhou para todo mundo? Espelhou não? Sim. Isso, show. Sim. Tranquilo. Então, dois rádio sete. O pagamento parcial feito por um dos devedores... Ah, sim. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveita os outros devedores, se não até a concorrência da quantia paga ou relevada. Professor, desgrama, não entendi nada desse artigo aí. Vamos lá. Aqui, galera, é aquele típico artigo que ele vai trazer uma pancada de informação e a gente tem que fazer... É só o meu que está assim, só ou o som caiu mesmo? Eu acho que é só o seu. Volmei, voltou aí? Conseguiu? Para mim, está ok. Aqui também. Para mim, também. é que se ele não está ouvindo não adianta a gente falar, né? É. Volmei, voltou o som? Ele... Então, olha só. Vamos separar aqui a redação e aí eu vou explicar para vocês como fazer isso. O pagamento parcial feito por um dos devedores. Então, aqui, a gente tem dois pontos. Pagamento parcial, a de implemento parcial, tá bom? ou a remissão. Remissão. Que é a mesma coisa do perdão. Perdão. Não aproveita aos outros devedores. Como assim, professor? Não aproveita aos outros? Calma. Não é que não aproveita aos outros. Veja, se ele paga parcialmente, se ele foi lá e pagou, a dívida era 500 mil, ele pagou 250. Vamos lá. A dívida era 500 mil. Ele pagou 250. Obviamente, vai se aproveitar. Por quê? Porque agora só vai ter 250 de débit. Sim. Débito. Beleza? Então, nesse caso, veja, não é que não vai se aproveitar todo. Vai se aproveitar, mas olha só, até a concorrência da quantia paga, ou seja, vai se aproveitar exatamente nos moldes do valor pago. Então, se ele pagou 250, ainda sobra 250, então vai se aproveitar. Agora, ao perdão, aí é diferente. Porque no caso do perdão, digamos que nós tenhamos aqui o mesmo crédito de 500 mil. Foi feito o perdão. O perdão para esse devedor, a cota parte da dívida dele era de 100 mil. Então, nesse caso, o perdão vai causar o quê? Somente a redução da cota parte. Ainda vai sobrar de débito. Pô, caramba. Ainda vai sobrar 400 mil de débito. Justamente no caso do perdão, porque o perdão vai ser inerente à cota parte. O que não vai acontecer é estender o perdão de 1 para todos. O perdão vai ser feito somente para aquele que obteve o perdão e no montante, na cota daquele que foi perdoado. Tranquilos? Professor, mas aí ele ainda fica respondendo pelos outros 400 mil, não, né? Não, se eu tiver... Pô, pergunta. Pô, pergunta. Vamos lá. Se eu tiver pluralidade de credores, aí, nesse caso, ele vai ter que pagar para os demais. ele pode ser acionado para os demais. Mas não sobre a dívida inteira, somente naquela cota parte. Então, vamos lá. 500 mil são dois credores, beleza? Cada um 250. E eu tenho dois devedores. O credor, vamos lá, a Raquel, ela foi lá e me perdoou naquele montante de 250. O outro credor ainda pode me acionar, mas agora sobre o montante de 250. o que é diferente, o que é diferente se eu tiver somente um credor. Eu tenho um credor. E tu e a Raquel estão me devendo. E aí, o montante é 500 também. Aí, eu vou lá e te perdoo, Dani. Se eu te perdoo da dívida, eu não posso mais cobrar de ti o valor integral. Eu não posso mais cobrar o valor integral. Eu te isentei da cobrança daquele montante de 250 mil. então agora só sobra para a Raquel o valor de 250. Porque eu te perdoei. Se eu te perdoei, eu não vou poder te acionar na justiça sobre o valor integral. Em contrapartida, o perdão que foi feito para você não se estende para a Raquel. Fechou. Fechou? Obrigada. Fechou. Tranquilo. Todo mundo entendeu isso, galera? Sim. Beleza. Fera. Show. 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um devedor solidário e o credor não pode agravar a posição dos outros sem consentimentos deles. Claro, isso daqui é óbvio, né, gente? Digamos que depois da dívida você vai lá e faz uma pactuação com somente um dos devedores. Se você piora a situação dele, se você muda as condições, obviamente isso não vai produzir efeito, gente. Aí tem que lembrar do quê? Da segurança jurídica. Ou seja, só vai produzir efeitos naquilo que foi pactuado. Se foi pactuado algo depois com somente um dos devedores, aquilo ali em prejudicando não vai poder se aplicar aos demais. Agora a dúvida é professor, e se beneficiar? Vai se aplicar aos demais? Galera, se for em benefício deles, se aplica. Se for prejudicial, não pode agravar. Entenderam? Show. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas perdas e danos só responde o culpado. Essa daqui é legal. Vamos lá. Aqui é bacana. Por que é bacana? é pelo seguinte. Aqui, galera, a gente tem aquela situação mais clássica de todas. Responsabilidade civil. Aquele que causar dano a outro será obrigado a reparar. Digamos que a Raquel foi lá e impossibilitou o adimplemento daquela obrigação que tinha como devedores solidários a prestação de um serviço. Então, a gente ia fazer a reparação de uma obra de arte. E aí, eu contratei cinco reparadores. E aí, era escalonado um contrato de responsabilidade solidária. A Raquel foi lá e deixou a obra de arte cair e ela quebrou. Todos vocês, todos vocês vão ter que pagar a devolução, a devolução daquilo que foi pagado. Então, vamos lá. Se eu já paguei para vocês em advance, em antecipação, um milhão, vocês vão ter que me devolver. Porque a reparação material é justamente aquilo que foi pago. Ou seja, o dano emergente da coisa. Vocês vão me devolver aquele dinheiro. Agora, aquela multa, perdão, aquela penalização, aquele dano pessoal vai ser somente para aquele que deu causa. Então, quando a gente fala da responsabilidade civil em razão das perdas e danos, somente aquele que causou com culpa vai ser responsabilizado. Então, os outros três, eles vão ter que devolver o dinheiro, porque é uma reparação material, porque foi pago e não foi produzido. Agora, as perdas e danos, somente aquele que agiu com culpa, aquele que causou o dano efetivo. Tranquilo? Ok. Tranquilo. Beleza. todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um lucro, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescita. Então, vamos lá. A mora, obviamente, gente, se o negócio foi atrasado, não pagou na época, isso daí vai ser aplicado a todos. Agora, se nós tivermos um culpado, se nós tivermos um culpado por esse atraso, aí ele vai ter que reparar os outros devedores. Então, vamos lá. Eu tenho uma relação de prestação de serviço. Era um contrato de resultado, uma empreitada, beleza? E ali nós contratamos três empresas para essa empreitada. Atrasou a entrega, atrasou a entrega, porque uma dessas empresas, ela demorou a entregar o produto que tinha sido pactuado. Então, vai incorrer na mora, vai incorrer no juros de mora, vai incorrer, só que, depois, esse culpado, esse que deu atraso, ele vai poder ser acionado pelos demais porque eles tiveram que pagar um a mais em razão da culpa dele. Então, é o seguinte, eu posso continuar cobrando de qualquer um dos três, depois de cobrar qualquer um dos três, aquele que deu causa, ainda vai ser acionado para pagar essa obrigação acrescida aos demandas. Tranquilo? Tranquilo. Show. 281. O devedor demandado pelo opor, perdão, o devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhes forem pessoais e comum a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro co-devedor. Professor, não entendi absolutamente nada disso aqui. Vamos lá. Todo mundo leu? O devedor demandado pode opor ao credor às exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos. Não lhe aproveitar as pessoais ao outro co-devedor. Turma, essas exceções pessoais, elas vão ser inerentes à matéria de defesa quando a gente tiver algum óbvio, algo que ele possa utilizar contra o credor. Então, vamos lá. Digamos que a gente tenha dois devedores. Eu e a Raquel a gente está devendo para a Dani. Pronto, agora a Dani é credora. Galera, se a Dani me perdoou, a Raquel não pode arguir algo que tenha um teor pessoal para ela. Quer dizer, ela não vai poder aproveitar essas exceções pessoais que são minhas. Então, as exceções pessoais, o que é o grande ponto aí, gente? As exceções pessoais são pessoais, elas não se comunicam. Então, o que que rola? Você só vai poder utilizar uma exceção pessoal, algum tipo de vício, algo próprio em seu favor se, eventualmente, for algo geral, por exemplo, o que seria uma exceção coletiva? Quando a gente tem uma fraude, quando a gente tem um vício de consentimento, esses se aproveitam a todos. E veja bem, dependendo do vício de consentimento, ele vai ser pessoal, porque o vício de consentimento pode ser o seguinte, eu, você já viu naquela história de, igual o TLG2 e não sei o que, de você dar um dinheiro, a pessoa investia para ti, te dava 10% daquele valor que você investiu por mês? E aí, Dinê, já, saudades, né, das fraldas. Lembrei do Frank. Ele caiu? Ele caiu ou fazia uma dessa? Acho que caiu, não é na sub, não. Acho que ele caiu também. Gente, eu vou ter que dar uma saída aqui rapidinho, viu? Tá bom, vai lá. Rapidinho. Tá bom. Então, veja bem, então, nesse caso aí, a pessoa, ela vai lá e colocou uma obrigação e aí, ela foi enganada. Esse vício, se nós tivéssemos mais de uma pessoa envolvida nisso daí, esse vício, essa fraude, ela cabia a todos. Agora, se eu falo única e exclusivamente para o Frank, algo pro Frank, o negócio é o seguinte, a parada é certa, vem comigo, vai dar bom, cara. De boa, é 100% garantido. Enquanto para os demais, eu falo, não, tem um risco e tal. Então, para ele, existe uma circunstância, uma exceção, que é pessoal. É somente oponível por ele, porque somente para ele foi dada essa 100% de certeza. Enquanto para os demais, não. Então, para os demais, ela se moldou como obrigação de meio, enquanto para ele foi de resultado. Então, ele pode suscitar isso. Por quê? que para ele foi garantido, que para ele foi assim, foi assado. Então, é uma exceção oponível, justamente de caráter personalíssimo, personalíssimo não, desculpa, pessoal, porque somente para ele foi ativo aquilo ali. Tranquilos? Todo mundo entendeu essa ideia? Tranquilo. Mais ou menos? O que você não entendeu? É, diz aí que eu... Não estou entendendo. Tá bom. Vamos lá. Quem é que falou? Paula. Paula, Paula. Vamos lá. Paulinho. Vamos pensar aqui no caso. Eu estou falando aqui, estou vendendo um produto. Tá bom? Estou vendendo um produto para vocês. Ó, meninas. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão pegar, vão me dar 10 mil reais cada uma e mensalmente eu vou pegar e vou depositar na conta de vocês 10% do valor. Todo mês. Viu? Uau, que negocão. Beleza, show, negocão. Tranquilo. E falei, o professor rapidinho. Oi? Está dando interferência no vídeo de alguém. Calma aí. Desativa o seu áudio. Isso. Pronto, professor. Pronto. Não vai adiantar nada porque ela está em espera e ela está com dúvida. que legal. Ele mostra até quando a pessoa está em espera. É, mostra até quando está saindo. É? Paula, voltou? Eu abri na outra tela no Windows. Ela está saindo, é verdade. Eu abri no Windows para ver se a demora na troca da tela era por conta do sistema operacional, do MEC. Mas não é não. Eu acho que deve ser na internet. Paulinho, vamos lá. Então, falei para vocês duas que era garantido 100% de certeza. Aí eu vou lá, aproveito essa ideia. Aí eu chamo a Lorena e a Lorena e vocês duas. E aí eu falo, faço um contrato e coloco que é uma obrigação de meio, se é uma obrigação de meio eu não garanto o resultado. E ali nas cláusulas contratuais eu falo que o meu serviço é intermediar o investimento de vocês. Então, vejam, a vocês duas existe ali uma exceção, uma defesa que vocês podem utilizar se não conseguirem atingir aquilo. Que é o quê? Opa, conosco houve uma circunstância. Qual? A circunstância de que haveria de fato um resultado. Então, vocês podem arguir um vício de consentimento. Porque o consentimento de vocês foi viciado, foi uma fraude. Em contrapartida, as Lorenas, elas não poderão utilizar essa mesma oposição, essa exceção. Por quê? Porque para elas, quando elas assinaram um contrato, lá estava falando que era um serviço de meio e não de resultado. Então, quando eu tiver uma circunstância pessoal para uma das pessoas, só vai poder ser aproveitada se for para todas. Então, tanto a Raquel quanto a Paola poderiam pegar e falar que, não, para nós foi garantido o resultado. Mas as duas Lorenas não poderiam. Por quê? Porque as circunstâncias não se comunicam. Então, se fosse geral, aplica a todos. Se for pessoal, aplica somente àquele que vivenciou. Compreenderam? Entendi. Tranquilo? Cananda, está conseguindo acompanhar? Professor, o meu caiu aqui o áudio. Tá, você ouviu até onde? Olá, Vínia, está aí? Não estou conseguindo escutar. Não está conseguindo escutar? De qualquer forma, vai ficar gravado também, viu, galera? Já está falando. Eu fico preocupado só assim, porque já está grande e aí depois tem que assistir de novo, hein? Tá. Eu vou espelhar aqui. Vamos lá. Está quase acabando. 2, 2, 2. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de algum ou de todos os devedores. Claro, ele pode abrir mão, ele pode perdoar um ou todos, né? Se ele perdoar somente um, os outros vão continuar devendo. Ah, essa pergunta é muito boa. Galerinha, vamos lá. O valor era 500 mil, eu perdoei um, eu posso cobrar 500 mil dos outros? Eu só vou poder cobrar a cota porque restou. Exatamente. Então, se eu peso em 100 mil, exatamente. Show. Pássimo. Ó, tá vendo? Tô entendendo direito de ser o propósito, se liga. É isso aí. É isso aí. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem o direito de exigir de cada um dos co-devedores e sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente se houver presumindo-se. Nossa, esse aqui é muita informação. Esse aqui é muita informação. Vem cá. Então, mesmo esquema. A decomposição do artigo, ó. Você tá indo pro Word agora, não tá? Isso. Pois é, pra mim não aparece. Não aparece Word? Só apareceu a primeira vez. Não. Pra mim também não aparece. É, pra mim não aparece. não aparece aí. Então, peraí. Pensa não utilizar o tab, professor. É, eu acho que eu tenho que fazer assim. Quer ver? Meu áudio voltou. Eu acho que é a utilização do tab. E agora? Melhorou? Apareceu. Agora eu venho. Apareceu. Agora apareceu. E eu fiz a decomposição antes aqui, ó, e nem mostrei pra vocês. Eu não tava nem preocupada porque ele tá gravando, então depois eu assisti. Esse aqui é o bizu, galera. Vocês quando estiverem estudando direito civil, o macete é esse. Vai no diabo do artigo, vai lá e separa eles, coloca as suas considerações, que isso aqui é o que vai salvar a vida de vocês quando estiverem estudando sozinho. Foi assim que eu fiz pra estudar, quando eu peguei pra estudar pra OAB, quando eu pegava pra estudar mais forte, eu fazia sempre isso. Ó, então vamos lá. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem o direito de exigir cada um dos seus covedores, dos seus covedores, a sua cota à parte. Então aqui é a ação típica de regresso. Então aqui típica de regresso. O que a gente tem que ter em mente? Vai poder cobrar a cota dos demais. O cara estava, se tinha uma dívida de 500 mil, ele pagou tudo. Ele vai poder cobrar dos demais 400 mil. Na verdade, ele pode cobrar o que ele não perdoou, né, professor? Oi? Ele pode cobrar justamente o que não foi perdoado. É que nessa parte a gente não está falando de perdão, a gente está falando de pagamento. Ele satisfez a dívida, tá vendo? Pagamento. Isso. Se teve o perdão, realmente não pode cobrar o que foi perdoado. Perfeito. Então vamos lá. que é a ação típica de regresso. Dividindo-se igualmente, agora aqui é complicado. Dividindo-se igualmente por todos, a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito à parte de todos os co-devedores. Professor, não entendi. Então vamos lá. São cinco devedores. Um deles é insolvente. Professor, o que é insolvente? O cara faliu. Vocês sabem a que pessoa física também fale, galera? Se essa pessoa faliu e ela não tem como arcar, o que acontece? Os demais irão arcar com o valor com o valor do insolvente será dividido em cotas iguais. Professor Fabrício explicou isso na última aula de falência. Beleza, show, ótimo. Então, perfeito. Ele fez essa 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 insolvência e falência. Ah, beleza. Então, ótimo. Então, perfeito. Ele foi lá. Então, ótimo. Ele já explicou exatamente sobre isso aqui. Ótimo, maravilha. Fabrício arrebentou. Então, nesse caso, eu fico muito feliz quando tem essas coisas porque a gente consegue fazer uma interação interessante. Então, nesse caso, olha só, se houver um insolvente, aí as parcelas que caberiam a ele vão ser divididas para todos os co-devedores. Implica dizer o seguinte, gente, se eu tenho cinco, cada um era cem, um é insolvente e um pagou tudo, como fica? Aquele que for insolvente, ele não vai conseguir pagar. Então, veja, eu tinha cinco. Eu já tinha falado para vocês de manhã que isso aqui é uma aula, né? Eu não vou reclamar de novo. Eu tinha cinco. A Dani está brava. Eu estou brava, não. Ai, meu pai estava ligado. Não fale isso, meu Deus do céu. É outra, Dani, Dani. Ah, é outra, Dani. Está certo, Dani Rodrigues, né? Então, olha só. Eu tinha cinco. Menos um. Ficaram quatro. Desses quatro, um pagou. Agora eu tenho quantos? Agora eu tenho três, galera. Eu só tenho três. Só me sobraram três. Professor. Pera, é cinco. Menos um, quem é insolvente? Do insolvente. Isso. Aí sobrou quatro. Aí agora, esse um pagou. Beleza. Só que os quatro já estavam devendo 125, né, professor? Exatamente. Exatamente. E o que pagou um, um que pagou, pagou cem ou pagou 125? Ele pagou integral. É, sem dúvida. Ele pagou integral. Não pagou integral. Ah, pagou os 400, ou os 500. Pagou os 500. Agora, só sobra um quanto? Três, para a ação de regresso. Então, olha só que interessante. Eu tenho 500. Eu vou ter os 500. Menos o 125. Quem é bom de matemática aí? Vai dar quanto? 375, né? 375. 375, né? Aqui a gente é bom de matemática, português, geografia, história. Que isso, hein? Vai tudo. Não, mentira, né? Coloca geografia, não. Não é uma dúvida. Esse 375, ele vai ter que ser dividido por três. E aí eu vou poder cobrar somente daqueles outros três para a ação de regresso. Então, aqui, no caso, eu vou ter quanto? 125 a ser cobrado por cada um deles. Beleza. A ação de regresso. Tranquilos? Show? O insolvente, não tem como inserir o insolvente nessa divisão de jeito nenhum, professor? O problema é que o insolvente, ele não tem como pagar, né? Um dos efeitos da insolvência é esse. Dentro da responsabilidade solidária. Mas a ação de regresso não ficaria com... Não teria uma prescrição interrompida em relação a ele para depois fazer a ação de regresso quando ele resolvesse a situação de insolvência dele? Mas o problema é que ia ser a interrupção até quando? É verdade. E aí, você criaria um dispositivo que poderia ser a diaterna. Mas é uma possibilidade, no caso. Quando você ingressa com uma ação, ela fica... Ela interrompe, né? O prazo prescricional. Então, ainda que ao fim da ação você descobrisse a questão da insolvência, você determinasse, verificasse a ideia da insolvência, você tem aquele prazo de cinco anos para a execução do título, né? Entendeu? Então, enfim... Agora, em relação... Eu digo assim, a ação de regresso contra os outros três, no caso, desse que pagou total, não interromperia a prescrição em relação ao insolvente? Digo, os outros três, os outros quatro que ficaram, na verdade, o que pagou todos, os outros três que depois, de alguma forma, vão devolver para esse que pagou a dívida integral. Eles não teriam, após o fim dessa ação, a aplicação dessa ação, o prazo de cinco anos para fazer uma ação de regresso em relação ao insolvente? Sim. Sim. Mantém-se a ideia. Prazo de cinco anos. Perfeito conderação. Mantém-se essa mesma estrutura. Essa mesma estrutura. Show. esse doguinho aqui. Chega, mata meu coração. É o mais novo morador da casa. Mito, os mais novos moradores são duas galinhas que estão lá fora. Eu não vou trazer para a aula. família grande. Três cachorras, duas galinhas e a bebê. Caramba, é coisa, viu? É coisa. Bora, os dois últimos. No caso de rateio entre os co-devedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Essa aqui é a disposição muito boa. Então, olha só, se tiver que dividir no caso da existência de um insolvente, aquele camarada que lá atrás ele foi perdoado... O perdão tem que pagar. É, exatamente. Por quê? Olha que ideia interessante. Vou até voltar para mim. Porque o perdão é somente sobre aquela cota da dívida. Então, a partir do momento que nasceu mais valor em razão da insolvência, ele passa a ter que entrar no rateio também. Então, o perdão fica condicionado à alíquota dele, à cota dele. A partir do momento que eu tenho uma nova demanda em razão da existência dessa circunstância do insolvente, aquele que foi perdoado ele vai ter que pagar também nessa parte do rateio. Então, naquele nosso exemplo... Pode falar. Aí, ele só paga a diferença. No caso, 25 mil a mais. Exatamente. Ele só paga o incidente que caberia a um insolvente dentro do rateio deles. Que felicidade. Eu estou entendendo direito civil. Show. Obrigada, professor. Não, é do momento. Essa matéria aqui é tranquila. Último, para a gente finalizar. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Professor, não... Não virou a tela. Virou, não? Está atrasada a sua transmissão, Raquel. Já virou aqui para mim. Então, segue. Segue o baile. Não, segue o baile. Eu estou com o código aqui. É só... Então, olha aí a 285. Olha só. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Professor, não entendi absolutamente nada. Essa redação, ela ficou um pouco truncada. vamos pensar aqui. Primeiro, a segunda parte, ela vai trazer a seguinte ideia. Responderá este por toda ela para aquele que pagar. Então, um devedor pagou. Pagou. Quando? Todo. Quando a gente tiver essa ideia de pagar todo, a gente já sabe que nasce direito de regresso. Então, quando a gente fala dessa ideia de responsabilidade solidária exclusivamente a um dos devedores, quer dizer, porque ali a ele competia o pagamento ou a ele incidiu a ideia do pagamento e a partir do momento que for adimplido e ele pagar nasce a ideia do direito de regresso. Padrão. quando a gente fala de interessar exclusivamente, a gente está falando de uma circunstância onde para aquele devedor ele tem a intenção, ele tem a necessidade, ele tem a possibilidade de fazer com que ele tire o proveito daquele pagamento. Então, me explico. A negativação do nome. Negativou um dos devedores e ele tem o interesse de que aquilo ali seja pago justamente por quê? Porque somente o nome dele está negativado. Então, a ele tem um interesse maior. Então, a ele aquela responsabilidade interessa com uma ênfase maior. E aí, a partir do momento que ele paga, os outros efeitos inerentes da dívida vão ser suspendidos, ou seja, vai ser retirado o nome dele, então ele tem aquele interesse. O que não quer dizer que depois ele não pode entrar com uma ação de regresso. Ele pode entrar com uma ação de regresso, mas perceba que aquele que teve o nome negativado, ele tem um interesse particular, ele tem um interesse porque há algo pessoal dele sendo envolvido naquela circunstância. Então, ele seria beneficiado pela questão do adimplemento porque as outras circunstâncias inerentes àquela dívida deixariam de existir. Então, a gente tem a questão do passaporte, a atenção de passaporte, a gente tem a questão da negativação no nome. Então, isso daí é uma possibilidade de que há um interesse exclusivo por um dos devedores solidários. Entenderam? Professor, repete, por favor. Tá. Vamos pensar num modelo simples. Aninho, já ouviu falar da possibilidade quando a gente retém a possibilidade de deixar o país sem autorização judicial? Aham. Pronto, beleza. Digamos que tu tem essa restrição, tá bom? Tem essa restrição e seu nome foi negativado. Só que você, a Raquel e a Dani são devedoras. Aham. Só que somente o seu foi... Somente as suas circunstâncias, somente o seu nome foi negativado. Então, entende que pra você a circunstância da dívida ela se torna mais agressiva? Pior? Sim, sim. Show. Então, havendo essa possibilidade, o que que nasce pra você? Nasce algo exclusivo seu na quitação dessa dívida. Então, você pode fazer com que você assuma esse ônus em razão dessa responsabilidade, você pague essa dívida integralmente, porque para você há uma circunstância específica. Você tem um interesse naquele momento pra que haja o adimplemento, justamente não só da sua cota-parte mais integralmente, por quê? Porque se você pagar só a sua cota-parte, Ana, você continua sendo devedora, porque na responsabilidade solidária, todos respondem por tudo. Então, você não fica isenta se você pagar só a sua parte. então, você tem o interesse de que aquela dívida inteira seja paga. Então, em fazendo isso, você deixa de ter aquela circunstância gravosa sobre você e não impede, não impede a ação de regresso que você pode tentar depois contra os demais. Entendeu? Entendi, entendi sim. Obrigada. Show. Galerinha, por hoje é só isso tudo. Então, do 2, do 2, do 2, meia 4, até o 2, até o 2, 8, 5. Isso. Você vai disponibilizar esse slide? Disponibilizo. Disponibilizo, sim. É tranquilo. E a gravação da aula vai ser postada no YouTube? Eu tenho que ver se essa gravação aqui ela consegue ir pra lá. Se eventualmente ela não puder ir pra lá, eu tô pensando de qualquer jeito descer, ver se eu consigo ali na sala de estudo usar o quadro. Tá bom? Mas, claro, gente, eu não vou pegar artigo por artigo igual eu fiz com vocês. Isso aqui é a coisa pra nossa aula. Tá bom? Vai ser o resumão igual o senhor faz depois das aulas. Exatamente. Exatamente. Tranquilo? Professor, por gentileza, dá uma aula para os seus colegas. Só o senhor conseguiu fazer a sala de aula. Eu vi que você tava ajudando a Patrícia. Ela não conseguiu. Edilene também no início da aula eu tava tentando aqui ajudar, auxiliar. Ela também não conseguiu. Cadê? Eu quero que vocês apareçam aí pra gente tirar a selfie da nossa aula, gente. A gente tá tendo aula. A hashtag vai ter aula. Cadê? Quem tiver câmera e puder aparecer aí pra gente poder fazer a nossa selfie. Tô parecendo o Gaspaz. Sinto muito mais assim. Eu vou botar a tragédia. Eu não preciso sair bonito, não. Não tem problema, não. O importante é vocês saírem. Cadê? Ué, mas a Dani até saiu. Eu tô aqui. A Dani Rodrigues eu sei. Não quero não, moço. Tem três danes nessas salas, Jesus amado. Tem três, é verdade. Sai não, professor. Caiu. Arrede. Tem duas florenas. Voltei. Manu. 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 Olha, falou aí. Olha, ela tá linda. Ai, Manu. Cada dia mais linda. Manu. Dá tchau pra Raquel. Galerinha, semana que vem, então, a gente tá junto. A gente podia combinar um negócio. Fazer um café da manhã. É que antes, no começo da aula, a gente inicia fazendo um café da manhã, comendo. E daí depois, vamos com tudo. Belezinha? Nós vamos falar da café videoaula. É isso. Fechado. Bom, e eu vou pedir uma gentileza. Na próxima aula, eu preciso que vocês interajam mais, senão fica meio chato. Tá bom. Tá bom. Acho que a gente ficou todo mundo meio tímido hoje também. Não, pode ficar sem vergonha, porque... Não é coisa de direito, não. Eu só vou ficando assim, habilitando e desabilitando telefone e câmera, porque é bem que nem tá chorando, tem hora que tá chorando, aí não tem como. Não, tá certo. Tá certo. Não tem problema nenhum. Mas na próxima aula, eu quero que vocês participem. Porque isso vai ser muito chato. Pra próxima aula, alguma leitura, professor? Sim. Para a próxima aula, nós vamos... Deixa eu ver aqui, que eu já fiz um roteirinho. Deixa eu só conferir. Para a próxima aula, nós vamos trabalhar... Coloquei obrigações específicas. Mas, peraí, só um minuto. O próximo tópico no pódio seria... Sessão de crédito. Isso. Não, mas nós vamos falar antes de teoria do pagamento. Teoria do pagamento. Tá bom? Vamos falar, gente, de teoria do pagamento. Show. Foi legal. Beleza. Vai ser uma aula mais puxada. Já tem muito mais coisa aqui. Bom. Então, meus queridos... Tá terminando aí 40 minutinhos antes. Tá tudo certo. Tá bom. Combinado. Galerinha, um abraço. Tentem se acostumar, pelo menos, pessoalmente. Para mim, na verdade, que estou na licença, estou até bom. Se eu gosto de videoar. Tentem se acostumar. Lembra que vocês precisam estar estudando um pouco individualmente, né? Porque esse modelo realmente ficou um pouco complicado nesse momento. Eu vou passar umas atividades para vocês também, tá? Umas atividades avaliativas. E aí, a gente vai seguindo. E aí, a galera que entrou só em espírito, lembra de assistir o vídeo depois, porque muito provavelmente vai haver prova. Tá bom? E aí, eu estou viajando para o favor. Oi. Alguns colegas já vieram me perguntar em relação a trabalho, que a gente já está entregando trabalhos de outros professores, enfim. O senhor tem algum trabalho que já possa adiantar? Até tenho, mas eu não queria sobrecarregar vocês, porque todo mundo está passando um monte de trabalho agora, e aí eu não queria ser o chato para sobrecarregar. Então, o que eu estou pensando? É, porque não adianta, gente. Eu tenho que pensar também em vocês como um todo. Eu sei que agora todo mundo vai passar trabalho. Então, eu estou pensando em esperar um pouco, porque agora vocês devem estar entregando os trabalhos que eles passaram na semana passada. Então, eu estou pensando em passar na semana que vem, porque daí passa aquele fluxo grande de trabalhos, e aí vocês vão ter um tempo hábil melhor. O que você vai? Eu não sei como é que abriu para você. Porque assim, dando prazo maior, a gente já vai se organizando, fazendo aos poucos, entendeu? Pode ser. Mas o problema do prazo maior é que o trabalho costuma ser maior, não? Não, professor. É isso que é o trabalho. Não, professor. Você não precisa aumentar o tamanho do trabalho, não, pelo amor de Deus. Você não precisa aumentar o tamanho do trabalho, não. Eu tive uma ideia muito boa. Tira a chibata da mão, professor. O nosso trabalho vai ser o seguinte. O nosso trabalho vai ser... Eu só vou arquitetar as temáticas, mas eu vou dividir. Eu vou dividir os temas, vocês vão fazer grupos, e cada grupo vai ter que gravar, explicando. E aí eu vou colocar assim, três ativos, ou então um tema para cada grupo, e aí cada grupo vai ter que gravar. E aí os melhores a gente posta no meu YouTube. Ah, eu topo, a gente já passou isso, a gente já fez isso em tributário. Faça isso não. Fechado. Eu já topei. Fechou, então. Galerinha, então por hoje é só. Vamos dar uma descansada, viu? Continuem estudando. Qualquer coisa, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, vocês mandam por lá, e aí pode contar comigo, tá bom? Beleza. Manda, por favor, os slides. Manda, manda, manda. Acho melhor mandar pelo WhatsApp, né? Essa anotação que você fez aí no Word também, foi legal que a gente foi fazendo a sequência, só para já dar uma revisadinha. Tá bom. Vou mandar. Ajuda. Tá bom? Fechou. Tá bom, então, gente. Obrigada. Tchau, até mais. Tchau. Obrigada, professor. Tchau. Falou, galera, beijos. Tchau, Raquel. Tchau, Dani. Tchau, Dani. Beijinho. Obrigada. Bom estar com vocês. Dá um cheiro nas crianças. Pode deixar, nos quatro. Fui. 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 Fui.